Ela viu um reptiliano no avião? Uma mulher levantou do seu assento e pediu para sair do avião por causa de um passageiro que estava sentado ao seu lado. Ela disse que ele não era real. No vídeo, a mulher é vista caminhando em direção à frente da aeronave e gritando de forma agressiva. Ela afirma que está deixando o avião e menciona que há uma razão para isso. Estou te dizendo, estou dando-o fora e há uma razão pela qual estou dando-o fora e vocês podem acreditar ou não. Aquele filho da lá atrás não é real. Em meio a esses xingamentos, elas chamem a atenção para um suposto passageiro na parte de trás do avião, insistindo que aquela pessoa não é real. Em suas palavras finais antes de sair, ela diz que os outros passageiros podem escolher permanecer no avião com o homem que ela diz que não é real e ou sair dali. Ela diz que escolheu sair. Alguns passageiros relataram que a pessoa que a mulher disse que não era real é o homem de moletom verde. Eles disseram que o homem apenas olhava a situação em silêncio. E aí Legenda Adriana Zanotto